E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez é, rapaziada, estamos aqui no Hungry Shark Evolution começando do zero. Hoje mais cedo eu postei no Hungry Shark World, topzera demais, e agora estou no Evolution, tá rapaziada? Vou tentar postar três vídeos todo dia. Um começando do zero no Evolution, um começando do zero no World e um vídeo com a conta principal no Evolution e no World, um em cada dia, tá? Quero que vocês joguem comigo aqui, a gente vai tentar subir devagarinho, beleza? Pegando gema grátis, comprando criaturas aqui, rapaziada, repara aqui que eu estou com o Tubarão Galha Branca, beleza? Olha isso aqui, ó galera, o Tubarão Galha Branca, molecada, é o primeiro, ó, está em promoção aqui o Godzilla, galera, ó Godzilla, 125 gemas, fácil demais, é fácil, tá galera? É fácil, beleza? Mais pra frente eu vou estar explicando pra vocês como que funciona pra poder pegar essas paradas aqui, Vamos coletar isso aqui, galera. Nas gemas a gente coleta em duas vezes, tá? Com assistindo anúncio, beleza? Aí aqui, ó galera, ó, tá vendo aqui? Vamos ver se tem as emissões aqui pra gente completar, tá? As emissões, galera, vai ser aleatório aqui, tá? A emissão vai ser aleatório, mas vamos brincando aqui de boa, cara. Equipar aqui, a gente não tem nada pra equipar, tá, rapaziada? Nada ainda pra equipar, hein? É, moleque, nada. Pelado no camão no bolso, tá? Brota aquele like aí, se inscreve no canal, marca aquele sininho, rapaziada, que eu conto muito com apoio de você aí, beleza? E outra coisa, você que tá querendo um dinheiro, renda extra, com importação, primeiro link na descrição aí, vocês conseguem fazer muito dinheiro, galera, como renda extra e renda fixa. Passa pro pai, pra mãe, pro irmão, tio, primo, quem tiver desempregado e tá querendo um dinheiro com renda extra, tá? Segue o canal aí do Tubarão aí, beleza? Que tá o primeiro link na descrição aqui. Vamos jogar aqui pra gente poder evoluir o máximo que a gente puder aqui, tá? O que que acontece, rapaziada? A evolução, ó, a gente não tem nem liberada aqui, ó, galera, ó. Tem nem liberada aqui, o que que acontece? A evolução, o evoluxo é mais demorada, tá, rapaziada? É mais demorada, já tô matando nível 1. Só foi eu falar, tá, galera? Só foi eu falar. Beleza? E ele é mais rápido, né, galera? Ele é mais rápido, tá? No Evolution, a gente começa com galha branca e no... Ih, já tô no nível 3? Caraca, que doideira é essa? Ah, porque quando começa, vai direto numa coisa ali e tu pega o nível 1, né, galera? Ó, nível... Ih, rapaziada, que mudou a parada? Que mudou isso só porque eu falei, hein, galera? A evolução tá muito rápida? O que que acontece, galera? Aqui tu começa com galha branca, no Word tu começa com galha preta. É isso aí mesmo, tá? Nível... Caraca, rapaziada! Teve atualização aí na brincadeira, hein, galera? Teve atualização na brincadeira aí, ó. Beleza, show. Pega aí, ó. Vamos pegando tudo que tem direito aqui, rapaziada. Pega tudo que tem direito aqui, ó. Show de bola, galera. O bichão tá insano. Aqui é a febre de ouro. Você pega qualquer criatura, tá? No Word você não pega, é só de acordo com o seu tubarão, tá? É isso aí mesmo, tá, rapaziada? Vambora com tudo aqui, ó. Já tomo no nível... E ele é mais rápido, galera. Esse aqui é mais rápido, né? Mas, caraca, que doideira, moleque! Já estamos chegando no nível máximo, rapaz! Tá doido? Mas acho que é o começo, né, galera? O começo deve ser... Assim, né? Com as atualizações que teve. Porque, ó, caraca, ele é bonitinho, né, galera? Olhando assim, ele é bonitinho. E ele é tão rápido, galera, Que às vezes me confunde aqui na hora de pegar os cardumes, tá? Eu aconselho vocês tentarem pegar o cardume completo aqui, ó. Porque vocês ganham... Ah lá, tá vendo? Vocês ganham um bônus extra, tá? Esse aqui a gente não pega. Sempre que você pega o cardume completo, Você ganha um bônus extra, tá? Então eu aconselho vocês que estão começando aí o jogo aí. Ainda mais que vocês que estão pequenininhos, ó. Pra poder pegar aqui, ó. Beleza, show. Já me mataram, galera. Já me mataram aqui. Vamos de volta aqui depois da morte. Ainda tem que ficar esperto, né, galera? Que ele também morre muito rápido, tá? Ele morre muito rápido, beleza? Show de bola. Tu vimos de nível aqui, ó. Pega aqui o safadinho. Ih, rapaziada. Boa. Pega aqui, ó. Cardumezinho aqui. Ah lá, de novo. Subi. Ah, vamos pegar eles, velho. Vamos pegar eles daqui, ó. Beleza. Show, show, show. Cadê o outro? Cadê o outro? O outro nem tá aqui, hein, galera. O outro nem tá aqui. A raia, não. A raia... Tem que tomar cuidado com a raia, Porque a raia, cara... Ela mata a gente fácil, tá? Pelo menos nessa fase aqui, Ela mata a gente muito fácil. Vamos no nível 7. Beleza. Opa, opa, opa. Ih, moleque. Pega ele, galera. Pega ele aqui, ó. Falta só isso aqui, ó. Não, falta um aqui, ó, velho. Caraca, rapaziada. Eles se espalham legal, né, galera? Eles se espalham legal. Aí a gente não consegue... Pegar o Cardume inteiro, tá? Mas vamos que vamos aqui, ó. Uh, nível 8, molecada. Aí sim, garota. Aí sim. Melhorou bastante aí com relação à evolução, tá? Melhorou bastante. Caraca, rapaziada. Ah, é? Ah, é? Pega ele. Peguei ele. Uh, rapaziada. Caraca, matou muito rápido. Ó, a gente pode dar mole não, hein, galera. Tô mandando muito mole aqui. Morrendo fácil, tá? Olha lá. Caraca, rapaziada. Desce aqui direto aqui pra gente não... Ih, rapaz, as foquinhas aqui é terrível. As foquinhas aqui é terrível. Mas consegui pegar elas, galera. Consegui pegar elas aí, ó. Tô. Beleza. Ó, a Raia querendo vir... A Raia querendo armar pra gente. Vocês viram isso? A Raia querendo armar pra gente? É, molecada. Tá vendo aí, ó? Esse peixinho aqui também é nojento, galera. Esse peixinho aqui é nojento. Tem que ficar esperto aqui, ó. Subimos pro nível 9. Já, já estamos no nível 10. Caraca. E a gente pega eles. Mas, caraca, rapaziada. Morremos. Não vou gastar gema, tá? Não vou gastar gema. Tamo voltando aqui, rapaziada. É. Vamos voltar aqui porque... Já morremos. Aqui também é mais difícil de sobreviver, né, galera? Essa é a grande verdade. Aqui é mais difícil você sobreviver porque os inimigos aqui são mais cruéis, cara. Os inimigos aqui são mais cruéis. Essa é a grande verdade, tá, rapaziada? Mas nós vamos que vamos, tá? Nós vamos aqui, ó. Pegando o que tem direito aqui com o nosso monstrengo-tengo aqui. E levar ele pro nível máximo, tá, rapaziada? Levar ele pro nível máximo aqui. E a gente tá com um... Ó, mil e pouco de ouro, galera. Mil e pouco de ouro. Isso daí é bom pra gente. Beleza. Isso aí. Vamos limpando o que tem direito aqui nesse mapa aqui. Antes da gente... Ó, já tomou nível máximo, tá, galera? Nível 10. Só que no nível 10 você ainda tem que jogar um pouco mais pra poder atingir o nível... Ó, pega aqui, ó. Peguei aqui. Nem gritou, rapaziada. Nem gritou. Vocês viram isso? Tá doido. Bora. Vamos ver se tem mais pra cá, rapaziada. Vamos ver se tem mais pra cá. Pega aí, ó. Pega ela, pega ela. Ah, pega, pega, pega. Peguei. Grita, bebê. Grita. Grita de dor. Beleza. Peguei aqui, ó. Febrinha de ouro aqui, ó. Show, show. Aí sim, garota. Aí sim. Bastante ouro pra gente. Ah, eu fui explodir aquela bomba. Cara, eu pensei que tava na febre de ouro ainda, galera. Aí eu fui ali de boa, tá? Porra, dei mole, galera. Dei mole. Caraca, rapaziada. Tá difícil aqui. Tô morrendo demais. Que que é isso? Peguei, peguei, peguei ela. Ó, completei uma missão aqui, hein, galera? Peguei o cara. Tá maneiro. Vambora. A câmera tá muito próxima, galera. Tá muito próxima aqui. A gente vai pegando tudinho aqui, hein, galera? Vão pegando tudinho aqui de boa. Suave na nave aqui. Ha, ha, moleque. Ih, joguei ele lá do outro lado, moleque. Pega, 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 pega. Aí, aquelas foquinhas ali. Ia querer matar a gente. Vambora, vambora. Peguei ela, galera. Peguei ela. Isso, garoto. Isso aí. Caraca, ah, é grandona, né, galera? Gigante. Gigante. Cara, não. Pega. Pega ele. Boa. Ó, 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 ó. Peguei aqui, ó. Peguei. Boa, moleque. Boa. Pega o seu tubarão aqui, ó. Caraca, rapaziada. Os tubarões aqui tão frenéticos, malandro. Caraca, o cardumizão aqui é boladão, hein. Cardumizão aqui boladão, moleque. Vamos lá. Pega aí, ó. Geral. Aqui é muita comida, né, galera? Esses cardumizinhos aqui, grandão aqui, ó. Peguei. Peguei uma. Peguei a outra. Uh, 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 uh. Boa, moleque. Aqui é o tuba, rapaziada. Aqui é o tuba. Beleza. Peguei, 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 peguei. Outro, 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 outro. Uh, peguei. Caraca, esses peixão aqui, ó. E olha lá, e olha lá. Eu vi gema aqui, hein, galera. Se eu não morrer. Se eu não morrer. Aqui, ó. Eu vi gema. Eu vi o peixe gema aqui, ó. Ah, moleque. Caraca, esses peixinhos aqui é sinistro, hein, galera. Esses peixinhos aqui é sinistro. Caraca, ele vem pra atacar a gente com força, galera. Com força. A maneira, eu peguei os dois aqui, ó. Boa. Isso, garoto. Isso aí. Opa, cuidado ali pra não morrer. Tartaruga. Aí, a tartaruga é mais rápida do que o tubarão, moleque. Olha isso. Ah, lá, lá. Tomei uma chibatada, moleque. Tá amarrado. Que porra é essa? A raia é sinistra, cara. A raia é sinistra. Ela ataca mesmo com violência a gente aqui. Mas tá maneiro. Vambora. Opa, caixinha. Caixinha. Boa. Caixinha de ouro pra gente. E na bomba, né, galera. Naquela hora ali, ó. Achando que eu consegui alguma coisa. Aqui, cai na bomba. Rapaz. Pode ser mole de cair na serra bomba não, hein. Pode ser mole de cair na serra bomba. Melhor a gente partir pro outro lado lá, galera. Melhor a gente partir pro outro lado lá. Antes que complique aqui pra gente, tá, rapaziada. Antes que complique aqui pra gente aqui. Tô muito longe. Muito fundo. Muito fundo. Esse tubarão aqui é raso. Bora, rapaziada. É, tô indo bem agora nessa gameplay aqui, hein. Já tô no nível máximo, né. As coisas já ajudam também, né. Isso que é interessante. Você ficar mais forte, né. Bora, ó. Pô, só peguei uma gema, galera. Ó, tomei uma... Uma ferroada ali da... Pega ela. Boa, pegamos o mano. Vamos ver aquelas emissões, galera. Vamos ver aquelas emissões aqui, ó. Completei várias emissões já, hein, galera. Capturar pelicano, tá. Falta um no caso de cinco, né. Acho que falta um ou dois. Aqui, ó. Pule três metros fora d'água. Usando o turbo. E aqui, ó. Praísta inocente, galera. Devore três praísta inocente. Esse daqui eu não sei que... Que porcaria é essa de praísta inocente. Caraca! Atropelou o tuba, rapaziada. Não vou, não vou. Vamos ver como é que a gente ficou com essa brincadeira aqui, ó. Nível 10, ó. Nível máximo. Conquista de rebloqueada. Maior pontuação, ó. Mais 600 aqui de ouro, galera. Ó, chegamos aqui, ó. Nível máximo. Já desbloqueou o tubarão maca. A gente não tem o tubarão... Galha branca, não. Deixa eu ver aqui, ó. Tubarão cabeça de martelo. E tem não, galera. Tem não, ó. Aí já custa gemas, tá, galera? Já custa gemas. E eu já tenho condição de comprar ele, ó. Já tenho condição de comprar ele, o tubarão maco. É, molecada. Olha isso aí, ó. E aqui, 20 dias aqui, rapaziada. Pacote de iniciante. Tubarão branco boladão. Então, galera, deixa nos comentários aí o que vocês estão achando da série, beleza? Se vocês querem que eu continue aí, valeu. Tamo junto, abração. Fui.